Nossa, eu tava aqui na minha casa e do nada eu percebi que tem uma pessoa ali ó, com um carro meio que diferente, mas tudo bem, eu não conheço aquela pessoa, mas sei lá o que que tá acontecendo aqui ó. Eu vou ir lá no parquinho, que eu tenho que... na verdade eu tenho que ir no mercado né, e depois eu vou lá no parquinho também. Deixa eu só ver o que que aquela pessoa tá fazendo ali, será que ela... ué, eu acho que tá tudo bem. É, eu tô aqui com o meu sorvete ó, eu vou comprar mais um sorvete ali no mercado pra mim, e depois eu vou ir ali no parquinho. Eu só quero saber o que que tá acontecendo, que tem uma pessoa ali ó, eu acho que ela me viu hein. Ué, calma, ela não tá me vendo aqui ó, deixa eu ver, deixa eu ver o que ela vai fazer, será que ela vai passar aqui por mim? Ué, o que que tá acontecendo? Ué, tudo bem. Deixa eu ver se ela tá vindo aqui. Ah, ela tá indo pro outro lado? Não, tá vindo pra cá. É, tudo bem, eu não sei o que que tá acontecendo, deixa eu ir no mercado, eu vou comprar mais um sorvete pra mim né. Tudo bem, tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Deixa eu vir aqui ó, tudo bem. Vou comprar um sorvete, esse daqui ó, tudo bem, deixa eu vir aqui, calma. Aqui ó, deixa eu vir aqui ó, pronto. Já estou aqui com o meu sorvete. Ué, aquela pessoa parece que tá vindo aqui também, deixa eu ver, calma, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Deixa eu subir aqui, calma, tudo bem. Deixa eu ver, onde é que ela tá indo? Aqui ó, ela não vai saber que eu estou aqui. Ué, ela sumiu ou será que ela tá dentro do carro? É, no mercado ela não está. Será que ela quer pegar o meu sorvete? Não, não vai pegar o meu sorvete não hein. Calma. Ah, tá tudo bem, não tá acontecendo nada não. Deixa eu ver, será que tem alguma polícia aqui ó, deixa eu ir na polícia, bem de boa. Ei, ei. O que é? Ei. Tudo bem? Você tá bem? Eu comprei um sorvete ó. Aqui ó, vem aqui ó. Ah, que legal. Você pode comprar um sorvete aqui ó, compra aí. Você quer sorvete? Não, mas eu sei onde tem mais sorvete. Mais sorvete? Eu quero mais sorvete. Então vem... Quero nada moça, tá muito estranho, sai daqui, que isso, quero sorvete não. Entra aqui no meu carro, vem comigo, vem, vem, vem. Ué, o que tá acontecendo moça? Calma, não faz nada comigo não moça. Você quer meu sorvete? Eu te dou meu sorvete, como é que faz? Deixa eu ver. Eu vou te levar onde tem sorvete, relaxa. Não, não, você não vai me levar onde tem sorvete, você tá me enganando, eu sei. Não, eu vou sim, relaxa, 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 calma, calma. Calma aí, deixa eu ver, como é que faz pra... Eu não sei como é que faz pra mim... Ué. Tá tranquilo, relaxa. Tem uma coisa estranha acontecendo, parece que eu tô deitado, mas eu não tô com sono. Ué. Calma aí que tá chegando. Tá chegando, moça? É, calma aí que você já tá chegando aí, eu vou te levar num lugar aqui. Hum, tudo bem. Ó, você tem que ficar quietinho. Chamar a polícia, moça, o que que tá acontecendo aqui? Sai, sai, sai. Volta, 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 volta. Não tem polícia aqui não. Polícia? Ali, ó, tem uma polícia ali, ó, não tá vendo não? Não, não tem polícia na cidade não. Ô moça, sai daqui, moça. Não, você tem que vir comigo. Você sabe que eu sou policial, né? Não é não, eu tava te espionando esse tempo todo. Hum, quero ver você me pegar aqui, ó, pronto, ó. Estou preso. Ah, que pena, não posso sair, moça, depois a gente se encontra. Não, vamos embora, vem. Então você vai ficar preso, eu vou embora. Não, olha aqui, ó, tá vendo isso daqui, ó, olha aqui, ó. Aqui tem o parquinho, tá vendo? Vai lá pra você ver o parquinho. Sim, legal, né? Tá bom, moça, vai, vem aqui, vem aqui. Ó, vou te falar uma coisa muito séria. Ué, vem aqui, entra aqui, né? Não, não, você tem que vir comigo primeiro. Vem aqui, moça, é sério. O quê? Tchau, moça. O que que tá acontecendo aqui na cidade? Ei, volta aqui. Você quer meu sorvete, moça? Não, eu quero que você venha comigo. Tá bom, vai, mas, ó, tem que ser rápido, hein, tem que ir embora. É rápido, é rapidinho, só pra fazer uma coisa aqui. Eu nem tô cansado, por que você tá me levando no colo? Eu sei andar, moça. É pra você não fugir. Eu não vou fugir, não. Vai. Não vou, moça, tá bom, deixa eu vir aqui. Vai, onde é que é pra mim ir? Aqui, ó, sobe aqui em cima. Tchau. Eu fui embora? Nossa, sumiu? Que isso? Vem, 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 bora. Aqui em cima? É, sobe aí. Que isso? Que isso aqui? Ué. Ué, cadê você? Tô aqui, moça. O que tá acontecendo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui nessa cadeira aqui. Eu não. Senta aí. Senta na cadeira. Deixa eu conhecer esse lugar primeiro. Que isso? Não, não, eu quero ir embora. Eu vou embora. Não, 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 não. Você tem que ficar aqui. Vou me esconder aqui, ó. Nunca mais me encontrar. Eu tava espionando esse tempo todo. Volta. Eu vou sentar nessa cadeira aqui, ó. Vou sentar nessa cadeira. Não consigo. Não tem como... Senta aí. Calma, moça. Eu não fiz nada, moça. É sério. Agora fica paradinho aí. Entra na cadeira. Só tem aquela cadeira? Só. É. Essas duas aí só. Essa daqui tá meio estranha. Tem alguma coisa aqui, ó. Não quero não, hein. Eu tenho que ver se não. Pronto. Ó, vou falar. Eu vou falar tudo que eu sei, ó. Eu tava no mercado, aí eu fui comprar um sorvete, certo? A mulher falou, ah, tudo bem. Precisa pagar o sorvete, não. Falei, ué, sério? Aí eu fui lá e paguei do mesmo jeito. Só isso mesmo. Ah, mas eu não tô aqui por isso, não. E outra coisa, tenho que ir pra minha casa. Não tem não, vamos tirar uma foto aqui. Ué, que sentido, moça. Dá um sorriso, dá um sorriso. Você me trouxe pra cá sem eu querer, meio assustador. Eu te sequestrei. Você é uma ladra? Você vai me roubar? Eu não tenho dinheiro não, moça. Não, eu não quero sem dinheiro não, 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 não. Vou te falar a verdade, vou te falar a verdade. Não vou te dar um beijo. O quê? Oi? Ué, que sentido, o que tá acontecendo? Ó, vou falar tudo o que aconteceu. Fui comprar um sorvete, tava sem dinheiro. Falei, moça, depois eu pago. Ela falou, tudo bem. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, tudo bem. Eu falei, então tá tudo bem, né, moça? Ela falou, é, tudo bem. Tá, mas eu não quero saber disso, não. Uhum, tchau. Não, volta aqui. Tô indo embora pra minha casa. Nem me viu, ó. Que isso. E galera, toda vez que vocês comprarem Robux, não esquece de colocar meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode Biel, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Não fiz nada, moça. Deixa eu ir embora. Não, você precisa ficar comigo. Tá bom, moça. Vai, desce lá pra... Vamos descer pra baixo. A gente tem que ficar aqui. Você nunca mais vai embora pra sua casa. Lógico que eu vou. Senta aí, senta aí. Eu vou falar a verdade. Isso é meio estranho, amor. Você me trouxe aqui, sem eu querer. Aí você falou que quer me beijar. Eu não quero beijar você, não, moça. Sim, me dar um beijo. Daqui a pouco você vai falar que... Estou apaixonada por você. Eu vou falar, ué. Mas eu tô apaixonada. Mas não por mim, moça. Não, por você. Eu fiquei te espionando esse tempo todo. Eu te trouxe aqui. Não, isso não aconteceu, não. Eu só te vi hoje. Nunca mais ouvi você na minha vida, moça. Primeira vez. É que eu tava espionando, você não percebeu. Para, moça, de me ver onde é que eu tô indo, por favor. Não. Você é muito lindo. Vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem um lugar secreto aqui, ó. Vai. Vamos entrar nesse lugar secreto. Vai. Aí. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou embora pra minha casa? Ué. Calma, ela só não pode saber onde é que eu estou indo. Deixa eu ver. Calma. O que que tá acontecendo aqui nessa cidade do Brookhaven? Eu não tô entendendo mais nada. Bom, será que se eu for pra minha casa, ela vai saber que eu estou na minha casa? Ela ali, ó. Eu tô vendo ela. Calma, não, não. Deixa eu ver. Não tem nem uma polícia aqui pra me chamar polícia? Já sei. Vou pegar o helicóptero. Não vou não. Não vou nem conseguir chegar ali. Calma. Ela pegou o carro da polícia? Mas o que é isso? Eu vou embora pra minha casa. Calma, ela vai passar aqui, ó. Ué, sumiu mesmo? Ela tá indo pro outro lado. Rápido, corre. Deixa eu ir embora pra minha casa. Não, ela tá vindo aqui. Não, não. Como é que ela sabe que eu estou aqui? Qual o sentido? Beleza, foi embora. Vai embora. Moça, não volta não. Vai embora, vai embora. Não estou aqui não, moça. Vou me esconder aqui, ó. Já sei. A linha vai saber que sou eu. Vou estar aqui bem de boa. Deixa eu ir embora pra minha casa. Nada aconteceu. Oi, polícia. Então, ó. Preciso falar. Uma moça falou que me encontrou. Ué. Qual o sentido, moça? Vamos comigo. Eu não quero, moça. Olha, eu não consigo sair mais, moça. Você não faz isso não, moça. O que tá acontecendo? Você tem que me dar um beijo. Não, não. Eu sei fazer uma mágica. Quer ver? Não, 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 não. Três, dois, um. Ué. Deu muito certo, não. Ó, eu vou falar pra você, ó. Minha casa. Eu vou falar onde é minha casa pra você. Você vai lá na minha casa. Não, mas eu sei onde você mora. Ó, você vai seguir reto aqui, tá vendo, ó. Hum. Lá no final, tá vendo? Vai lá, vai lá. Uhum. E aí eu te encontro lá daqui a pouco, tá bom? Tá. É sério mesmo. Vai lá que eu já estou indo. Ah, você vai mesmo, né? Pois é, claro. Tá bom, lindo. Que não. Calma aí, deixa eu ver. Ela tá indo ali, ó. Deixa eu ver. Aí, foi. Foi embora. O que que tá acontecendo? Eu vou ir pra minha casa. Eu não entendi nada que aconteceu aqui. Só deixa eu encontrar aqui onde é que eu vou pra minha casa. É aqui em cima? É aqui mesmo. Deixa eu ver se ela não está vindo aqui, né? Do nada ela aparece aqui. Não vai dar muito certo, não. Acho que daqui eu consigo ver onde é que ela está. Calma. Calma. Deixa eu ver. Olha lá. Ela lá, ó. Tá vendo? Ela vai ficar me esperando lá porque eu não vou ir lá nunca mais. Calma. Eu acho que eu vou ter que mudar minha casa de lugar. Uai. O que tá acontecendo? Oi, linda. Moça, eu acabei de ver você lá do outro lado da cidade, moça. Dá um beijo aqui. É sério, moça. Eu acabei de ver você lá do outro lado da cidade. Não, você tá me enganando. Você sabe que eu vou chamar a polícia, né? Não tem polícia aqui. Acho que não tem mesmo, não. Porque eu vi você pegando o carro da polícia do nada. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não, não, moça. Eu vou embora pra minha casa, tá bom? Tchau. Para de me perseguir, moça. Deixa eu ir embora. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?